A CIDADE NO BRASIL 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 BOTÃO 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 B Então você vai procurar aí na quadrinha As palavras que começam com B B Circulem a palavra coração Coração Isso Eu circulei mais tempo Pronto Eu circulei mais tempo Eu circulei Quais palavras que vocês circularam? Papai BOTÃO 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 CORAÇÃO MORAÇÃO MAMÃO PAPAI SOU SOU Tudo bem